e tá a fim de fazer uma pezinha e ganhar até cem reais de bônus utilizando o nosso cupom f boteco KTO.com acessa link aqui embaixo na descrição viu uma matéria no no uma vez já sei onde vai dizendo que ela te deu um chaveco cara como é que essa história você pode contar pra gente ou é comprometedor não não é comprometedor não mas é que eu contei cara eu li a matéria eu dei muita risada velho é que eu já contei essa história algumas vezes no e aí tem um amigo meu que é figura palmeirense também caiu carriere trabalhar eles turistas do palmeiras né não é esse cara não ele mora na inglaterra nem trabalha mais com jornalismo mas ele ele fazia umas matérias para o uol e aí quando fez ele sabia dessa história que eu contei no boteco uma vez sei lá ele fala ah não vou pô posso fazer essa matéria beleza vamos lá né mas é cara é assim é verdade eu quando eu era moleque lá na jovem né não que eu seja tão velho ainda quando eu era mais jovem eu cresci em camden town e aí eu frequentava os pubs lá e conheci a m antes dela estourar dela ser tão famosa mas ela era muito louca muito louca aí a gente primeira vez que a gente encontrou ela num pub de good mixer em comentar um chegou uma mulher louca assim sentou com a gente toda suja cabelo caindo sapato de suja parecia que eu não tinha dormido há uns três dias tava uma doidinha e e aí a gente ficou com a gente jogou sinuco com a gente mas tava muito louca eu tentei dar uma água assim pra ela a gente não sabia quem era aí eu falei eu fui lá no bar peguei uma água ela a água jogou assim água quero água jogou um copo que porra é essa eu quero uma bebida de verdade mas ela era engraçada e aí depois eu fui para o bar e falei cara tem vocês conhecem essa mulher aí porque ela tá muito assim a gente tá preocupado com ela realmente de como é que ela ia voltar para casa tal ela tava sabe aquela coisa muito bêbada caindo aí os caras ah é a m e tal porra claro a gente pode deixar que a gente chama um táxi essa aqui eu tenho um cara que a gente confia ele vai levar ela para casa estamos acostumados assim ela era não era novidade para eles e aí depois alguém falou porra sabe aquela mulher é a m e tal já mandaram mandou um link aquela coisa né cantora aqui de candem já tinha lançado um primeiro disco acho aí depois ela começou a estourar e eu encontrei uma vez de novo não tinha um bar brasileiro ali na mesma rua made in Brasil eu tava lá e encontrei ela no bar ela tava jantando com o cara mas eu cruzei com ela no bar e eu conhecia o dono que era o barman na época enfim a gente trocou uma ideia ela começou meio que tá uma dá mole assim e aí ela voltou para sentar com o cara mas aí quando ela foi embora o barman veio para mim falou o João lembra aquela aí me tava aí ela deixou o telefone aqui para você cara ele me deu um guardanapo ela escreveu deixou o telefone dela com ele para me dar só que ficou nisso essa história é essa que eu tava namorando já a mãe das minhas filhas eu fui um bom moço e nunca correr atrás mas eu porra sempre aí comecei a seguir a carreira dela nesse ponto já tinha passado um tempo já vi que ela ficou ficou famosa vi ela de vez em quando ali na nos pubs porra genial a Amy cara ela era muito muito triste assim como será uma das maiores todos os tempos e ela tem uma estátua lá né tem é uma coisa impressionante ela era uma pessoa uma voz única assim eu só via cantando uma vez infelizmente quando ela tava muito mal tipo não foi um show legal ela já tava muito mal mas foi uma grande comoção lá não morreu ali nesse bairro no câmbio e tal e eu fiquei bem triste porra velho mas tem essa história na minha juventude cara quando falaram para você falaram para você que o mundo é pequeno lembre-se dessa história que realmente é cara só conversando com um cara que recebendo em casa que foi chavecado por Amy Winehouse